A gente não vai tentar esse mesmo time. O Rags dele tava bem upado, né? Deve estar igual o meu, o Rags dele. Não, o humilde cara, no primeiro ataque, eliminou o meu cano todinho, né? Beleza, a gente já... Ah, é, velho. E agora, hein? Eu esqueci, velho, que o cara tem cega maligna. Ah, mas a gente vai gastar tudo agora, né? Ah, ele economizou energia pra quê? Eu não entendi também não, hein? Beleza, aí eu vou usar o Shuguzinho aqui do Shion no... O nosso amigão aqui, e aí a vida segue. Ah, mas a gente vai vencer, o Shuguzinho vai vencer, ó. Vamos fazer... Vamos induzir o nosso amigo a... Bater ali, aqui, ó. Proteger... Proteger quem, hein? Não sei o que que eu vou proteger. O Shuguzinho... Então, vamos lá. O que é o Shuguzinho? O que é o Shuguzinho? O que é o Shuguzinho? Ah, não sei o que... É, ele pode tirar alguns Shuguzinho do... Nossa amiga ali, mas ele não tá querendo fazer isso, né? Não sei que jogadas são essas de duvidosa que ele tá fazendo. As vezes, né? Ele não tanca, né? Nossa senhora! Aí foi muita burrice, né? Aí foi muita burrice, né? Esqueci dos 3x do Saga Maligno pra quebrar o Shudizinho do Tion. Pelo menos uma vitória, né, galera? Nossa senhora! A gente começa a live no Platina... A gente tava em qual? Tava no Platina 2, né? Roubo de vida, Fernando. Roubo de vida no Thanatos. Céu é o limite. Se o Thanatos tiver roubo de vida 70%, ele se cura sozinho. Nem precisa de outro curandeiro. Será que ele vai usar o time da Artemis? Lenta? Vamos usar a Bandinha? Vamos usar a Bandinha? Ele baneu quem? A Bandinha é a Jume, né? Não, deixa eu ver. Onde tá minha Bandinha? Não, ele baneu a Jume. Pô, todo o nosso time tem Jume? Esse não tem mais esse aqui, mas esse aqui eu não acho que tanca não, hein? Ah, vamos tentar, né? Não custa nada. Ah, finalmente alguém atacou o meu time e não causou dano, né? A gente vai deixar o nosso amigão ali pra lá. A gente vai deixar o nosso amigão ali pra lá. Deixa eu ver, na próxima rodada eu vou ter 5 de energia. Cara, deixa eu pensar aqui. Vamos ver se ele vai querer resetar o Orfeu ou não. Se ele não resetar o Orfeu, beleza. Speed, não é comigo, ó. Mas a gente vai vencer, você vai ver a gente vai vencer. Toma aí, ó. Até no Fantasma eu bato também. Resetou o Orfeu aí, apagou o papo o Orfeu, apagou o papo o Orfeu. Beleza, por enquanto tá assusta. Vamos fazer a mesma jogada. Só que aqui a gente faz diferente. A gente não vai deixar a Artemis dele se curar. Podia ter gritado, né? E deixou o meu chum desprotegido? Não, deixou não, porque a gente vai esconder ele. Ih, foi pros Beleleu, hein. O problema é que o Afrodite não fica tão legal assim com o Orfeu, né? Tá fluindo na violência. Derolendo. Vamos acordar aqui, né? Agora é a hora. Vamos ver se o meu chum vai imitar ou não. E virou Lenden, virou Lenden, virou Lenden. Vamos lá. Toma um choque do trovão. Vai mais um choque do trovão aí, ó. Fechou, Fechou aí, ó. Ganhou o Orfeu, ó. Finalmente esse time ganhou, né? Duas derrotas e uma vitória desse time. Um choque do trovão. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti